Há quanto tempo está assim, Sr. Aquimino? Eu moro há 23 anos aqui. Sempre assim? Sempre assim. Deram uma mexidinha porque tinha um projeto. E aí, o que aconteceu? Parou. O projeto deles foi esse aí, cavar, botar uma tubulação e abrir uns buracos no meio da rua. Há quanto tempo está assim, Sr. Aquimino? Quatro anos. Dessa maneira? Eles começaram isso aí em 2015. Devia estar asfaltada, devia estar com calçada, etc. O que a população pede, Sr. Aquimino? Lázaro, o que consta, que consta em um papel aí que apresentaram para a gente, que está na prefeitura como asfaltada. Na prefeitura conta? Consta como asfaltada. Alguém passou uma informação para a gente. Quer dizer que isso já pode ter sido pago, esse recurso já foi para alguém e o benefício não veio? O benefício não veio.